e saudações sinófilas bem-vindos ao canal academia de raças tp é esse vídeo eu tive que fazer uma edição no que eu tinha postado ontem porque tava com alguns problemas então agora espero que dê tudo certo e vamos falar um pouquinho das 20 raças de cães que tem as mordeduras mais poderosas bom primeiro queria dizer que esse vídeo é baseado numa pesquisa séria que foi feita sobre crânio e mordedura de cães com os doutores é jennifer lynn ellis jeffrey thomason hermaias quebreia casein zuber e james france aí tem um link do estudo para quem quiser se aprofundar é um material longuíssimo tá é para quem quiser realmente se aprofundar é muito bom é eu te vejo muitos vídeos desse tipo no youtube mas eles falam qualquer coisa sem o menor embasamento e aqui a gente vai fazer com embasamento científico é o primeiro vou falar o vigésimo classificado é entre oitenta raças pesquisadas foi uma linoa o que é esse 13,7 quilos né ele é o vigésimo com esse potencial de mordedura isso quer dizer o seguinte e cada centímetro recebe uma carga centímetro cúbico recebe uma carga de 13,7 quilos então se ele aplicar uma mordida não numa pessoa que atinge uma área de 10 centímetros a carga que essa pessoa vai sofrer vai sentir é de 137 quilos tá e assim por diante então é uma coisa terrível a única mordida que eu tomei na vida apesar de lidar com cães há mais de 50 anos foi de um border collie que me mordeu na mão e na barriga foi bastante doloroso né então é imagino que essa não seria uma mordida agradável de levar e aí vamos então subindo aí no ranking né o décimo nono é o pastor holandês né que tem 14 quilos de mordedura tá um tiquinho a mais do que uma linoa na verdade eu acredito que eles são descendentes do mesmo ancestral a diferença é que um foi selecionado na bélgica e outro na vizinha holanda em décimo sétimo não temos décimo oitavo que tem dois empatados aí em décimo sétimo estão o pitbull com uma carga de 16 quilos né bastante forte e o dog alemão com uma mordedura de igual impacto claro que essa medição é uma média tá bom pode ter um exemplar que tenha mais que tenha menos mas essa é a média dos exemplares pesquisados então subindo um pouquinho além do dog alemão a gente vai para o décimo sexto que é o pastor alemão que tem 16,5 quilos de impacto depois temos o dóbromo em décimo quinto com 17 quilos em décimo quarto vem o akita inu com 21 quilos em décimo terceiro bulldog americano com 21,5 quilos eu já tive um bulldog americano uma bela raça nunca criei mas tive um exemplar macho rottweiler décimo segundo uma senhora mordida né 23 quilos bem considerável décimo primeiro o leonberger que é um cão pouco conhecido no brasil é um cão de guarda de origem alemã hoje temperamento mais suavizado participa de salvamento e assim como terra nova e cão de companhia décimo lugar o cão lobo tcheco eu imagino aí isso não tá na pesquisa vem na minha ideia é que essa mordida forte que ele tem aí ele herda do lobo é que é um dos ancestrais usados para formar essa raça muita gente acha que mestiço de lobo e cachorro é infértil é uma lenda isso daí eles são altamente compatíveis e muitas raças tiveram lobo na sua base e formação em nono o nosso filho é brasileiro com 31 quilos de impacto é esse exemplar são de uma criadora russa amiga minha em oitavo o nosso pegador de javalis do argentino né uma tremenda mordida de 35 quilos né por centímetro cúbico é muito forte mesmo em sétimo lugar temos aí o presa canário uma raça espanhola também cão de presa como diz como diz como faz o dogo para caça de animais de grande porte hoje também usado para guarda então aí ele tem 37 quilos de impacto em sexto o mastiff raça inglesa o próprio tamanho da musculatura o satura e cabeça dele né permitem uma mordida bastante forte né ele é um dos ancestrais do fila brasileiro eu acredito também que do dogo mas do fila com certeza em quinto lugar eu fiquei surpreso é o dog de bordô com 39 e meio uma senhora bocada né bastante forte em quarto lugar esse cão japonês de combate o tosainu são 40 quilos bastante considerável e aí uma raça que tá em crescente no brasil o canicorso é o terceiro nessa lista aí das mordidas medalha de bronze com 49 quilos em segundo o alabai ainda raro por aqui com 51 quilos de mordida veja que esse cachorro tem que enfrentar ursos, lobos e outros predadores para proteger o rebanho inicialmente era um cão guardião de rebanhos então ele precisa realmente ter uma mordida que resolva de uma vez a luta e o medalha de ouro é o Kangal uma raça turca também um cão guardião de rebanhos essa foto é interessante porque ele tá com um colar de de pontas né isso é para proteger ele porque às vezes vem cinco ou seis lobos contra um Kangal e ele não sendo mordido na garganta ele não sendo apresado aí na garganta ele tem uma chance muito maior de de ter sucesso na proteção do rebanho então eram essas 20 raças e suas fortes mordeduras que eu queria apresentar para vocês muito obrigado por assistirem se vocês puderem fazer a gentileza de dar um like para dar uma força para a gente melhor ainda se puder se inscrever no canal muito obrigado até a próxima a próxima